Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu acho espantoso as duas intervenções do Partido Socialista. Aquilo que o Partido Socialista queria era que os partidos que fizeram o trabalho de casa, que tiveram iniciativa, renunciassem ao seu poder de iniciativa para fazer a vontade ao PS. Mas mais, para fazer a vontade ao PS que não fez o trabalho de casa, porque a proposta que os senhores acabaram agora de referir nem sequer é do PS, é do Governo. O Governo anda a prometer desde o final do verão de 2022 que iria apresentar uma proposta para rever o CIFID nesta Casa e não foi capaz de o fazer. E nós insistimos no Orçamento de Estado e no Orçamento de Estado também não o fizeram. E agora vieram a correr e nem sequer conseguiram cumprir as regras regimentais para agendar o vosso ponto neste debate, que era aquilo que deviam ter-se feito, como fizeram todos os partidos que tinham iniciativas nesta Casa. E como não têm argumentos, têm a necessidade de ir buscar o passado longínquo, ir buscar todo o regime fiscal, o IRS. Ó Sr. Deputado Miguel Matos, Sr. Deputado Miguel Matos, é verdade ou não que os impostos indiretos aumentaram para os portugueses? Isso foi porque o PS assim decidiu e aprovou nesta Casa. Mas dizer mais, eu gosto do vosso ruído e vejo o vosso constrangimento por não terem aqui nada para discutir. Vocês não têm uma proposta para discutir. É espantoso e estão dependentes apenas que o Governo faça o vosso trabalho. Srs. Deputados, usem o vosso poder de iniciativa, o PS tem poder de iniciativa, usem, não fiquem à espera que o Governo faça o vosso trabalho de casa. E dizer também, relativamente às respostas que recebi, que relativamente ao Chega, portanto, e para terminar, eu o que depreendo da proposta do Chega, relativamente aos fundos de investimento, é que não é uma medida para acabar com os abusos fiscais. É só para limitar algumas empresas, fazendo uma discriminação entre empresas do tipo A e empresas do tipo B. Ora, aquilo que o PSD quer é que não haja planamento fiscal com o dinheiro dos portugueses. Dito. Obrigada.